Salve moçada! Onde nós estamos? Quem é que conhece essa casinha? Olha aí! Olha moçada, eu estava em casa quieto se pelejou, pelejou, insistiu muito para me sair com ele aí eu vim, olha o cidadão aí, oitando as malinhas dele, dê um alô aí para a moçada Salve turma! Olha moçada, foi o seguinte, ontem eu fiz essa seta aqui, aí estava caçando um jeito de testar ela que é até a ideia de Reginaldo que é o raio de moto, aí eu peguei aquele raio de pop, que ele é assim ele é feito tipo rosqueável rosqueado assim tem esse relevo nele aí eu fiz essa setinha se insistiu muito para me vir pescar mais ele eu vim, está aqui as coisas aí eu entreguei a ele se sim, testa essa seta aí que eu estou começando agora pode o problema não ser na seta ser no atirador aí se sim foi testar a seta e eu já tenho um nome para botar nela viu? eu estou com vontade de chamar essa seta aqui de disjutor vou explicar porquê moçada olha aí olha aí apagador apagador aqui olha apagador e apagador olha aí moçada olha aí olha aí olha testando seta olha aí olha aí mais de dois palmos de pilato olha aí tudinho pelo outro e se despedindo da galera a equipe já pegou é bota abaixo moçada é nóis valeu é que